Salve galera, Lorde Brian de volta aqui com Ark Survival Evolved e o episódio passado da caçada Yu Tiranos terminou assim, comigo derrubando os dois Carnotauros que estavam escoltando o Yu Tiranos e o Yu Tiranos fugiu aí pro meio dessas árvores e eu não achei mais ele. Então foi assim que terminou o primeiro episódio dessa caçada Yu Tiranos e ficou exatamente desse jeito, os dois Carnotauros tombados, eu e o meu piteiro, o Millennium Falcon, a Millennium Falcon porque é uma fêmea e o Yu Tiranos fugiu, eu perdi ele de vista. Eu tinha deixado lá embaixo a minha escolta de guerra, os Rex, pra abater animal que tem a carne nobre pra facilitar na domesticação. Então a gente vai até lá onde eu deixei os Rex, vamos matar uns animais aí grandes tipo Stegossauro, Paraceratério que tinha um ali perto e vamos trazer aí a carne nobre pra dar aqui pros Carnotauros domesticarem rápido e quem sabe se a gente encontrar o Yu Tirano, a gente tomba ele e doma ele, já que agora ele tá sozinho, ele fugiu. Bem, já tô chegando aqui perto dos Rex, vamos levar eles pra matança, eles vão coletar a carne nobre que eu preciso pra dar uma escarrapo dessas criaturas aí. Então vamos fazer eles me seguirem, eu não trouxe muitos, eu trouxe só dois, é mais do que o suficiente pro que eu quero fazer. Olha aí a pisada deles faz o chão tremer. Vamos lá. Bem aqui eu vi Stegossauro e um Paraceratério, que é um animal enorme. Vamos fazer o Rex matar tudo e vamos pegar essa carne nobre e levar pra domesticação lá. Olha ali o Paraceratério, as cristas do Estego ali ó. Vamos primeiro no Estego hein. Então aqui os Rex, então vamos lá. Bati no Estego, me afasto e agora é com vocês hein. Vamos lá Rex. Olha o Rex atacando ali o Estego. Bateu sede, vou ter que beber água. Rápido, rápido, rápido. Eita que o negócio ficou feio, acabou o Paraceratério entrando na briga também. Caramba, que bagunça cara. O Estego tá dando um olhé nos Rex. Vamos ajudar aqui. Pronto, distraiu o Estego, agora os Rex matam ele, beleza. Agora vai no Paraceratério. Rápido. Animal enorme, é maior do que o Rex. Olha aí, agora o Paraceratério tá levando. Nossa, levei hein. Quebrou um monte de coisa minha. Pronto, morreu o Paraceratério. Agora vamos pegar aqui a Carne Nobre. Olha aí ela, abundância de Carne Nobre. Vou botar dentro da Millennium Falcon e vamos levar lá para a domesticação. Pronto, já chegamos de volta aqui na neve onde os Carnotauros estão tombados. Tá aí, Carne Nobre. Agora a Domestika rápida. A Carne Nobre nesse jogo, ela apodrece muito rápido na nossa mão. Elas apodrecem também rápido dentro dos animais, mas bem menos rápido do que com a gente. Com a gente, elas apodrecem quase que instantaneamente. Isso que é o difícil da Carne Nobre, é manter ela. A gente normalmente tem que abater na hora e dar de comer a carne fresquinha. E é isso. Agora esses Carnotauros vão ser domesticados e a gente vai prosseguir aí com a caça ao Yutiran. Pronto, acabamos de domesticar aqui o Carnotauro. Vamos levar ele para perto do Rex ali, que já deixei bem ali na entradinha aqui da neve. E aí eu vou me concentrar na busca pelo Yutiran que fugiu e eu não faço a menor ideia de para onde ele foi. O animal é bem rápido. Como ele é muito grande, a passada dele é larga. Ele se distancia muito rápido. Só que agora ele está sem a escolta dos Carnotauros. Está mais fácil de abater ele. Vamos lá, vamos tentar isso. Porque o objetivo não era o Carnotauro, o objetivo era o Yutiran. Já se passou muito tempo, eu não achei o Yutiran. Já nem estava mais pensando nele, quando de repente... Olha quem aparece ali sozinho, vivo da Silva. Caçando o Yutiran. Eu acredito que ele tenha tombado pelo meu narcótico em algum lugar assim, bem escondido. Eu não achei. E aí ele acordou e acabou vindo parar aqui agora fora da neve já. Um pouco mais perto da minha casa. E vamos lá, vamos tentar domar ele, que agora a intenção é essa. Flecha nele. Pegou. Pegou, pegou. Está vindo para cima, hein. Só que ele está aqui muito no alto. O animal é inteligente. Olha a velocidade dele, olha. Ele está com a postura aí de fugir, hein. É sinal que o torpor dele está alto. Deve estar alto ainda das flechadas que ele levou antes. Ele ainda não deve ter voltado totalmente ao normal. Então, ele ainda está nessa de fugir. E ele, como é um animal muito rápido, vai ser difícil... Está muito longe, olha aí. Pegou. Pega e ele foge, olha. Em vez dele vir para cima, como é o normal, ele está com a postura de fuga, olha. É sinal de que a coisa está feia para ele. Ele está quase tombando. Vamos lá, para cima dele, hein. Millennium Falcon, cadê você, meu piteiro? Lembrando que... O ícaro primeiro e o ícaro segundo morreram, né. O ícaro primeiro morreu para um urso. E o ícaro segundo morreu para um Hextech. Vamos tentar daqui, hein. Pegou. Nessa não deu. E aí o bicho é esperto, vai para longe, olha lá. Não para quieto, é muito difícil acertar ele. Caramba, está difícil derrubar esse Hill tirando, hein. Mas a chance é essa, ele está em um lugar ótimo. Cheio de pedra, está sozinho. Está perto da minha casa. Esse é o momento para eu derrubar um deles e domar, finalmente. Cadê ele? Está atrás da árvore, ali. Caramba, está difícil. Ele não para quieto. Ele não fica perto da montanha. Caramba, ele é inteligente. Ele sabe que eu estou atrás dele e ele se afasta de mim. Tome flecha gasta, hein. Estou gastando muita flecha. Olha aí. Vou ter que fazer mais flecha. Mas 16 é otimismo meu, hein. Mas vamos ver. Acho que eu vou precisar de bem mais que isso. Estou errando muita. Está difícil acertar nele. Cara, eu estou muito na esperança de que ele se aproxime. Lá não tem lugar para eu pousar ali perto. Ele está bem no meio, cara. Ele está longe de tudo que é montanha. Não adianta eu ir para outra. Pegou. Pegou. Toda vez que acerta, ele corre. Vamos lá. Vamos atrás. Porque agora ele vai para perto de outra pedra. E eu vou ter a chance de acertar ele de outro lugar. Vamos lá. Olha aí. O bicho é enorme. Tem que tomar cuidado com o grito dele. O grito dele me derruba do piteiro. Cara, aqui não vai dar. É muito longe. Nem tem visibilidade, ó. Que animal difícil, hein. Bicho arisco, inteligente. Perigoso. Muito perigoso. Olha lá ele. Olha lá ele. Beleza. Foi para perto daquela montanha. Mas aí, ó. Eu chego perto da montanha. Para onde que ele vai? Vai para longe da montanha. A inteligência artificial é boa. Esse daqui eu pego, hein. Está difícil saber essa também. Está bem longe. Agora está se aproximando. Minha chance. Pegou. Errei. Que droga. Aí ele foi para longe. Aí lá vai a gente atrás dele. A gente vai ficar nessa. Até consegui, hein. Esse aqui é o capítulo final da caçada ao yu tirano. Lembrando que há uns cinco dias atrás eu postei o primeiro capítulo, a caçada ao yu tirano. Começou lá na neve e veio terminar aqui, nos pinheiros, na floresta de conífera. Está difícil, está difícil, hein. Acho que eu vou ter que pousar num lugar mais audacioso, assim. No chão mesmo. Estou com medo dele matar meu piteiro. É o único piteiro que eu tenho no momento. Ainda não consigo ir fazer a cela do Argentavis. Não tem nível ainda. Vamos lá. Vamos lá. Preciso acertar. Preciso acertar uma sequência, porque senão o torpor dele começa a diminuir de novo. Errei. Caramba, cara. Está muito difícil domar ele. Tem que fazer mais flecha aqui, ó. Complicadão. Mas quanto mais difícil, mais gostoso. Quando eu conseguir, vai valer muito. Cadê ele? Olha ali ele correndo. Vamos atrás, hein. E aí a caçada ficou demorada, ficou nisso. Ele corre para um lado, eu vou atrás dele. Atiro, 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 erro. Acerto uma ou outra só. Ele vai para longe. Uma caçada muito difícil para fazer sozinho. Uma pessoa só. É complicado. E aí vou para lá. Vou, pouso na pedra. Ele corre para o outro lado. Eu tenho que perseguir ele. O piteiro não tem boa estamina. Eu tenho que pousar. Dentro do chão. Erro, vai para longe. E aí vai, olha isso. Só em câmera acelerada mesmo. Para vocês terem noção do trabalho que eu tive aqui com esse... E o tirano. Tomando cuidado para não morrer, né. Porque qualquer errinho é uma só. Eu perdi ele de vista. Ele sumiu. Fui para o chão. Ele veio para cima. Eu subi. Olha aí. Já até começou a melhorar do torpor. Começou a ficar mais agressivo. Quando o animal deixa de estar agressivo. É sinal de que o torpor dele está... Está baixando. Mas aí ele veio para esse outro lugar. Que é uma garganta mais estreita. E aí finalmente ele se posicionou num lugar bom para mim. E aí finalmente eu consegui ter ele como alvo. Está errando. Errei, errou. Acertou. Começou a correr de novo. E aí ele engatou naquela pedra ali. Apesar de estar bem longe também o tiro. Ficou mais fácil que nos outros lugares. Estou errando muito tiro ainda. Muita flecha errada. Tiro muito difícil de dar. Agora. O movimento dele é muito irregular. Ele para, ele anda. Eu nunca sei quando ele vai parar. Quando ele vai girar. Ele girou na hora que eu atirei. Pegou. Aí ele tombou. Finalmente. Ele precisava só de mais uma flechadinha. E ela pegou nele. E o desgraçado tombou. Finalmente. Aleluia. Vamos lá ver ele de perto. E está aí. Finalmente. Esse tiranossaurídeo aqui. Peludo. E o tirano que aqui no arco. Ele vive nas regiões de neve. Clima frio. Animal muito grande. Muito alto. É maior do que o alossauro. Ficando atrás aí do rex. Olha aí. Bonito. Pelagem dele. E é isso. E é isso. Agora é só pegar a carne nobre. Botar para ele comer. E administrar essa domesticação. Bom pessoal. A domesticação foi bem demorada. Eu acabei não pegando o momento em que eu domestiquei ele. Mas aqui está ele. Já aqui na minha casa. O Yuu Tirano. Olha só. O que que essa criatura é. Na minha opinião. É um dos que tem a aparência mais assustadora. Uma cara de assassino. De maluco. Maluco. Olha isso. Que cara agressiva. Demonia. Esses dentes para fora. Essa cara de doido. Essa altura dele. Monstruosa. Olha aqui um alossauro. Os carnotauros enfileirados. Eu já estou com muito bicho aqui. Vamos fazer ele me seguir. Vamos posicionar ele ali do lado do alossauro. E vamos comparar os tamanhos. Vem o Yuu Tirano. Olha isso. Ele é muito alto. Às vezes lembra até uma lhama. Olha aí. Uma lhama. Uma alpaca. Um guanaco. Olha aí. Vamos comparar ele aqui com o Rex. O Rex. É muito maior que ele. Mas de altura nem é tanto. É mais de tamanho de cabeça. De corpo. Vamos beber aqui uma água. Vamos levar ele ali para o lado do alossauro. O alossauro é que tem o tamanho parecido com o dele. O alossauro também é muito grande aqui no jogo. E está aí. Lado a lado os dois. Dá para comparar bem. Olha aí. De altura o Yuu Tirano é bem mais alto que o alossauro. Muito mais alto. Deve ter aí uns dois metros a mais de altura que o alossauro. Mas de tamanho de corpo e comprimento eles são bem parecidos. Tamanho da cabeça. As proporções são parecidas. O lance é que o Yuu Tirano é alto. Ele é muito alto. E é isso aí galera. Finalmente terminou aqui esse episódio. A caçada ao Yuu Tirano. Espero que tenham gostado. Deixe o like. Um abraço. E até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.